As informações policiais desta segunda-feira estão chegando aqui no YouTube, no Facebook e também no site da Najuá. No programa de hoje estarei falando sobre uma mulher grávida de sete meses que foi agredida com tapas e chutes e ela acabou caindo com a barriga no chão. Daqui a pouquinho essa informação. Agora, tivemos muitas ocorrências semelhantes a esta. Iniciando pela rua Duque de Caxias, no Alto da Glória, 8h26 da manhã do sábado. Uma mulher relator que vem sofrendo ameaças do ex-marido e no sábado ele estourou o cadeado do portão da residência dela, acabou adentrando lá na propriedade e ameaçando-a de morte. Ao ver que ela estava fazendo contato com a polícia militar, ele fugiu do local em uma van. Policiais não o encontraram. Três e cinco da tarde, rua Miguel Comins, que lá na Vila Matilde, o relato de uma pessoa de que ela vem também sofrendo ameaças por parte do seu pai. E ele, o pai, prometeu bater e matá-la se fosse preciso. Em virtude, o caso é em virtude de um desentendimento entre eles em relação à residência. 11h45 da noite do sábado, no bairro Canizianas, uma discussão entre familiares, quando, da chegada da polícia militar ao local, duas mulheres que estavam lá passaram a se agredir fisicamente. Elas foram encaminhadas, então, para a oitava companhia. Dez para meia-noite, outra equipe da polícia militar esteve na Avenida Getúlio Vargas. Um senhor relatou que foi agredido pelo cunhado e pelo seu irmão, os quais se evadiram em seguida. Quando os policiais, isso às dez para meia-noite, policiais foram até lá, um dos agressores acabou voltando ao local, bastante alterado. Aí a polícia militar o conduziu à oitava companhia para o termo circunstanciado. 5h15 da manhã de domingo, na rua Francisco Pereira Pires, Vila Nossa Senhora da Luz, Uma senhora comunicou que o marido chegou na casa embriagado, 5h15 da manhã de domingo, chegou embriagado, eles tiveram uma discussão, ela não deixava ele entrar na casa, aí o marido acabou arrebentando a porta, ameaçando ela de morte, mas não chegou a agredir, por quê? Porque os filhos estavam lá na casa e interviram, no caso, na briga entre os dois. Ele foi encaminhado, então, para a delegacia. Tivemos às sete da manhã, comparecendo na companhia uma mulher, relatando que ao sair de uma danceteria, ela foi agredida com um sapato, o qual atingiu sua cabeça, causando, inclusive, um corte. 8h15 da manhã de domingo, rua Francisco Letiacos, que uma mulher relatou que seu ex-namorado, há dias vem ameaçando e ela já registrou o boletim de ocorrência. Ontem ele pulou o muro, tentou entrar na residência e não conseguiu. Aí o que ele fez? Quebrou vasos lá, vasos de flor, atirou pedras quebrando telhas da casa, isso, 8h15 da manhã. Às 19h30, policiais estavam próximos lá da residência, quando localizaram ele lá próximo da casa. Ele estava bastante alterado, com sintomas de embriaguez. Policiais tiveram que fazer uso de algemas para conduzi-lo à delegacia. 12h45, rua Stanislaw Weidzik, no conjunto Joaquim Zerperon. Uma senhora informou que está separada do Amásio há cerca de dois meses. E ontem e domingo ela chegou na residência dela alterado, agrediu-a com socos e pontapés, ameaçando-a de morte. Ela correu para a casa de vizinhos de onde acionou a polícia militar. Ele acabou fugindo do local. Tivemos às 21h30 ainda do sábado, 9h30 da noite. Veja esse caso aí de falsa comunicação de crime. Um motorista de um Fiat Uno, ele acabou batendo o seu carro. Aí ele ligou, pediu para a sua mulher, ligou para ela, dizendo para ela, liga lá para a polícia e diga que o carro estava com você e o carro foi furtado. Diga sim para a polícia. Policiais foram até o local, inicialmente na rua 19 de dezembro, quando eles viram que o carro tinha se envolvido num acidente. O condutor, ele foi encontrado pela polícia militar, estava com a chave do carro. Aí ele disse primeiro que tinha ingerido bebida alcoólica. E como ele acabou se envolvendo nesse acidente e estava com teor alcoólico, ele fugiu do local e pediu para a mulher ligar, fazendo essa comunicação falsa de crime, no caso. Os dois, ele e ela, foram encaminhados para a delegacia. E às 4h45 da tarde de ontem, veio um comunicado para a polícia militar da Santa Casa, onde lá estaria uma mulher sendo atendida, grávida de sete meses, que tinha sido agredida pelo seu marido. No local, em converso com a mãe dela, ela relatou aos policiais que o marido já a agrediu por várias vezes, mas que ela nunca representou contra ele. Mas ontem, novamente as agressões aconteceram. Ele a agrediu com tapas e chutes, onde ela acabou se desequilibrando, caindo ao chão, vindo a bater a barriga. Após isso, ele fugiu, deixando a ela lá, caída. Ela conseguiu ligar para sua mãe, a qual apanhou um táxi, expôs até a casa dela e a encaminhou a Santa Casa para ser atendida. Ele, o agressor, o marido, não foi encontrado pela polícia militar. Você viu que só ocorrências de violência que nós relatamos no programa desta segunda-feira, aqui no YouTube, no Facebook e no site da Najuá.